A noite foi carregada de emoção. Fogos de artifício, banda da Assembleia de Deus Jaru, o que deixou a noite ainda mais bonita na inauguração da duplicação e iluminação de LED da Avenida Florianópolis, no centro de Jaru. Havia mais de 400 pessoas no evento, que teve discursos fortes, como o do empresário João Gonçalves, pai do prefeito João Gonçalves Júnior. Eu que vi Jaru Começal, desde o início, via muitas administrações aqui, você olhava, não tinha projeto, não tinha plano de trabalho, não tinha nada. Sempre eu dizia assim, mas viu, se fizer isso, isso funciona, funciona melhor. Mas não era, às vezes os interesses daquelas pessoas que estavam no comando, era outro, era próprio, não era da comunidade, do município. Além das comemorações, da música, teve aquela chuvinha de leve. O presidente da OAB, subsessão de Jaru, o doutor Roger Taylor, aproveitou para parabenizar a atual administração e não deixou de lembrar momentos tensos vividos em administrações anteriores. Quantas vezes eu falava com o prefeito Jebson, na inauguração do Rude Souza, que a OAB teve que intervir junto ao Executivo para garantir direitos mínimos, né, saúde. Quantas vezes fechar escolas, abrir escolas, porque não tinha condição nenhuma de estrutura. Hoje vemos escolas de excelência, Ana Emília, está de parabéns. Vemos a saúde de excelência e agora vemos essa obra, deputado Lúcio, de excelência. Então, a OAB busca o quê? Nada mais que a efetivação da justiça social. O presidente da Câmara de Vereadores, doutor Luiz, do hospital, falou em nome do Poder Legislativo. Ele parabenizou a atual administração. Graças ao nosso prefeito João Gonçalves, complementar o meu prefeito João Gonçalves Júnior, o prefeito também Jefferson, em exercício, em dizer que hoje está reunido aqui o Poder Legislativo Federal, o Poder Legislativo Municipal e o Executivo. E dizer, Lúcio, que tudo isso que está acontecendo no nosso município de Jaru não aconteceria se nós não tivéssemos um prefeito que pegou o município de Jaru quebrado, com dívidas, enfim, nós não vamos entrar em detalhes aqui. Mas o prefeito João renovou o nosso município junto com o prefeito Jefferson também. O prefeito em exercício, Jefferson Lima, enumerou as obras do colega de partido e presidente da sigla, o deputado federal Núcio Moschini. Ele fez questão de enfatizar o trabalho do prefeito João Gonçalves Júnior. Quero comentar, nosso prefeito João Gonçalves Júnior, esse grande prefeito, o Galo tem a honra de dizer que é um amigo que a vida pública e que a vida política me deu. Muito obrigado pela parceria. E é esse grande prefeito realmente que começou a escrever uma nova história para o Jaru e que hoje é um dos prefeitos mais respeitados de todo o Brasil, que colocou o Jaru realmente nos trilhos do desenvolvimento. E eu tenho a honra de poder estar participando hoje. Muito obrigado, prefeito. Estamos com saudade do senhor. Estamos contando os dias para você poder voltar logo para a prefeitura, para a gente continuar junto, trabalhando lado a lado. Quando eu olho no gabinete e olho na sua cadeia do lado de um tigreiro, realmente dá um apelo no coração, é uma saudade grande mesmo. Porque são cinco anos caminhando junto e o senhor faz muita falta para nós. Toda essa transformação que o Jaru vem vivendo de 2017 para cá é fruto de um trabalho sério, de um trabalho responsável com o prefeito João, que é o nosso líder maior, mas apoiado também pelo nosso deputado federal Lúcio Moschini. E eu não tenho dúvida, deputado, que o povo de Rondônia, mas sobretudo o povo da região da grande Jaru, saberá reconhecer tudo o que o senhor tem feito por nós e pelo estado de Rondônia na hora certa. Porque, como o senhor João disse, nós não podemos perder o senhor como deputado federal. O senhor é um grande líder, hoje é o vice-líder na Câmara Federal do presidente Bolsonaro e é com essa sua habilidade que o senhor tem que ter encarregado muitos recursos aqui para a nossa cidade, para o nosso estado de Rondônia. Então, nosso muito obrigado de coração, que Deus nos abençoe, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E por falar em João Gonçalves Júnior, o prefeito licenciado enumerou todas as obras desde 2014 do amigo parceiro inseparável e inquestionável Lúcio Moschini. Ele conclamou a população a não permitir que Lúcio Moschini deixe o Congresso Nacional. Pedindo para vocês, reflitam e vamos juntos abraçar o Lúcio Moschini o mais sério. Agradecer a presença de cada um dos senhores e senhoras por estarem aqui presentes, prestigiando. São vocês que abrilhantam esse evento, que enaltecem. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Já o deputado federal Lúcio Moschini, responsável pelo investimento de centenas de milhares de reais através de emendas nos municípios das regiões Central e Vale do Jamari, enfatizou o trabalho do prefeito e voltou a dizer que o MDB está de portas e braços abertos se João Gonçalves Júnior quiser ser candidato a governo do estado. Então, Josinho, você é motivo de admiração. Vocês viram na mídia aí o quanto que eu implorei insistir, e, aliás, continuo insistindo, para que o Joãozinho seja o nosso candidato a governador do estado de Rondônia. O Joãozinho é a revolução. E olha, eu já fui lá, já conversei com o senhor João, já conversei com a dona Carmen, já fizemos uma reunião. Moschini, que foi ovacionado por uma queima de fogos ao iniciar o seu discurso, também aproveitou o momento para dizer a todos que esperam sim para o convite que fez ao vereador-presidente da Câmara Municipal, o doutor Luiz do Hospital, para migrar ao MDB e, ainda, ser candidato a uma cadeira na Assembleia Legislativa nas próximas eleições. O processo de convencimento para que o doutor Luiz aceite o desafio de ser candidato a deputado estadual junto comigo. Nós estamos nesse processo. Obrigado.